Minha filha, o seu namorado fede mais do que suvaco de gari no ar condicionado, o suvaco Os parabéns para o Lucas Anderson escutando em Tóquio no Japão Os parabéns também para o Hernando Vitoy, o personal trainer em Belo Horizonte e Minas Gerais Os parabéns para o Marcos Vinícius Ribeiro em Delfim Moreira, Minas Gerais Os que ele tá fedendo mais que o rumento molhado Os parabéns para a Marga Bia Silvinha em Londrina, Paraná Mas os que ele tá fedendo mais que o pescoço de limpador de fossa Vai tomar banho, mulher! Pois é aí! Tem gente que fica assim fedendo, fede cordão de amarrar pato! Fede mais que dedo de fumante! Fede mais que microfone de comício! A mamãe fede mais mesmo! Ai, tem gente que a senhora fede mais que tênis de adolescente! Ai, tem gente que a senhora fede mais que gambá coado! Aaaaaaah!